A educação, a sociedade, que relação existe entre educação e sociedade? Você já parou para pensar sobre isso? Gente, isso aqui é uma relação muito complexa, porque a escola, que é a grande instituição representante da educação, ela está na sociedade, ela faz parte da sociedade. Ela não está a parte da sociedade, ela não está acima da sociedade, ela está na sociedade, então é lógico que, como um elemento desta sociedade, vai sofrer influências da sociedade neste momento. Se a gente quiser olhar para a história da educação, a gente vai ver que a sociedade, organizada de diferentes formas, trazia para a educação algumas posturas e algumas situações específicas, não é assim? Pois é, e é por isso que a gente vai ter esta aula, para que você possa entender bem essa relação entre uma coisa e outra coisa. Para começar, a gente vai ter que falar de organização da sociedade, de filosofias da sociedade, dessa questão socioeconômica, que é fundante na ideia das sociedades atuais. E a gente começa a falar do liberalismo. Então, como é que começa essa ideia do liberalismo? Eu falo sempre em todas as aulas, você inclusive já deve ter ouvido, porque a gente fala muito nesse termo, em diferentes aulas, que a ideia do liberalismo não tem nada a ver com liberal, libero geral, liberdade. O liberal é uma filosofia política, tá? E o que ela vai dizer? Sistema político-econômico, baseado na defesa da liberdade individual, nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. Então, o liberalismo traz essa ideia de que o Estado tem que ser recolhido, porque o que vale é essa ideia do direito de cada um, dessa questão da liberdade individual, seja na área da economia, seja na área da política, inclusive na área da religião. Então, é isso. Bom, apesar de diversas culturas e épocas apresentarem indícios das ideias liberais, o liberalismo definitivamente ganhou expressão moderna com os escritos de John Locke e de Adams Smith. Bom, veja que a gente está falando expressão moderna, porque a gente está aqui fazendo uma incitação clara, uma relação clara com a época do modernismo. Vamos entender que hoje nós vivemos o mundo contemporâneo, e antes do mundo contemporâneo a gente tinha o mundo moderno, tá? Então, aqui começa nessa expressão moderna com Adam Smith e com John Locke. Seus principais conceitos incluem individualismo metodológico. Gente, o individualismo é uma marca do liberalismo. É aquela coisa de que a lei é máxima, de que todo mundo é igual perante a lei. Eu sou um indivíduo e o meu esforço é que vai fazer com que eu acenda ou não socialmente. Liberdade religiosa, os direitos fundamentais, Estado de Direito, Governo Limitado, Ordem Espontânea, que é uma ordem organizada pelas classes sociais, então seria um processo espontâneo, de acordo com o esforço de cada um, você acenderia socialmente e extrairia essa ordem espontânea. Propriedade privada e livre mercado. Cada vez menos participação do Estado, menos controle do Estado. Ele vai na contramão, por exemplo, do comunismo. A ideia do comunismo é muito oposta à ideia do liberalismo. A gente nem discute tanto essa questão do comunismo, porque no Brasil nós nunca tivemos comunismo. Embora algumas pessoas queiram dizer, precisam estudar para reconhecer que nós nunca estivemos perto de ser comunistas. Nós sempre estivemos muito associadas a essa ideia do capitalismo, dessa filosofia liberal. Então a gente precisa entender o que ela traz, os seus benefícios e também os seus malefícios. Os pontos de vistas tradicionais, ou seja, liberais, sobre a relação entre a sociedade e a escola. Dentro dessa ideia liberal, entende-se que o papel que a educação desempenha na alteração das características individuais e na posição ocupada pelos indivíduos nas estruturas econômicas, social e política. Então, isso é sempre enfatizado, que a educação tem esse papel nessa alteração das características individuais. É sempre muito a questão do indivíduo, do indivíduo, do indivíduo, né? Pensando nessa posição que eles ocupam. Que esses indivíduos ocupam. O foco dessas perspectivas é fixado em uma instituição, que é, adivinha qual? Acertou. A escola. Então é a escola. E isso as relações com o indivíduo. Isso não significa que o aluno seja tratado como um caso individual. Ao contrário, os indivíduos em sua coletividade estão imersos em um contexto universal e a ciência social e a pedagogia tentam encontrar normas e regras universais através das quais posso entender a relação entre a instituição e o indivíduo naquele contexto. Então, veja bem. Bom, eu falo de indivíduo e o indivíduo de indivíduo. Quando eu penso na escola e na formação que eu vou dar, no trabalho que eu vou oferecer, eu vou pensar em regras universais. Ou seja, eu vou pensar numa proposta só para dar conta de todos. E aí tem aquela questão. Quando eu penso numa proposta só universal, com certeza eu não vou contemplar todo mundo. Isso faz com que eu vá gerando exclusões que no final vão gerando aquela ordem espontânea que a gente estava falando ainda há pouco, né? De classes sociais e dos mais bem-sucedidos e dos não tão bem-sucedidos assim. Essa ideia do universal é a ideia que funda, por exemplo, esses projetos de ensino que são vendidos. Por exemplo, sistema positivo, sistema COC, sistema PH. O que eles fazem? Eles têm lá um trabalho, uma proposta de prática pedagógica, com exercícios, com cronograma, tudo. Que em si pode até ser interessante, que em si pode até ter qualidade. Eu não vou garantir nem que sim, nem que não, porque eu não estudei cada um deles para dizer isso. Então, eu estou deixando essa possibilidade de que eles possam até ser interessantes, bem feitos, livros bem feitos. Mas eles têm problemas. Por quê? Eles vão ter que assumir um certo tipo de linguagem, eles vão ter que assumir certos tipos de experiências, que não condizem com a realidade de todos os alunos. Ou seja, ele trabalha nessa perspectiva daquilo que é universal, daquilo que é uma experiência, normas e regras universais, que possam entender a relação entre a instituição e o indivíduo daquele contexto. Lógico que isso é muito complicado. Especialmente para um país de dimensões continentais como o nosso. Como é que eu vou criar uma ideia de universal para todos? Eu tenho fora a questão do contexto urbano e do contexto rural, que já traz muita diferença, porque pensar em contexto urbano em São Paulo, na capital, é completamente diferente do que eu pensar no contexto urbano de Boa Vista, que é a capital de Roraima, por exemplo. Então, a gente precisa já entender que esses contextos são diferentes, fora que as culturas são completamente diferentes. Então, a gente sabe que essa perspectiva, ou seja, essa relação aqui, desse tipo de sociedade organizada desta forma, vai trazer para a escola esses impactos que não vão necessariamente corresponder para o bom andamento do trabalho, se a gente estiver considerando as diferenças. Bom, constata-se então essa existência, para essa perspectiva, de um indivíduo universal, sujeito a padrões de comportamento que são derivados da cultura, da posição social e ocupacional, e ao mesmo tempo separado, cada pessoa sendo responsável por si mesma, neste momento da história, separada da história passada, da cultura passada e das interações passadas. Então, eu vejo como o coletivo quando interessa, porque é mais fácil oferecer um trabalho assim, mas em alguns momentos eu vou ver como um sujeito separado. Ele está tão separado, ele é tão indivíduo, que a gente tem processo de competição, muito pouco olhar para o coletivo, o que traz para a gente problemas em relação à solidariedade, à empatia, a essa ideia da responsabilidade coletiva de cada um e com todos, e o que nos traz essa ideia de que a história simplesmente não conta. Não interessa a história passada, você é aquilo, como se nós não fôssemos, uma, se nós não fôssemos hoje, aquilo que as histórias passadas nos trouxeram de possibilidade de contribuição, para aquilo que a gente é hoje. Então, esse descolamento com a história faz do sujeito alguma coisa rápida, temporária, mecânica, passageira, que está ali naquela coisa da corrida do dia a dia, buscando alguma coisa pelo seu próprio esforço, sem ter considerado todos os seus aspectos. Por serem separados, o que acontece com os indivíduos? Lutam uns com os outros. No entanto, essas lutas são resolvidas por regras e regulamentos universalmente aceites, porque são imparciais e são justos. Os conflitos econômicos são resolvidos pelo sistema de mercado, particularmente pelo sistema de preços e salário. Os conflitos sociais e políticos são resolvidos pelo sistema legal, em vigor no Estado democrático. E as mudanças desse sistema são atingidas através do consenso democrático com voto. Então, essa é a organização dessa perspectiva de uma sociedade liberal, e vai trazendo vários impactos na prática pedagógica. A educação, ela é também um elemento do Estado, é uma expressão consensual da tônica social. A educação, ela também está sujeita a conflito, mas um conflito que é trabalhado num contexto da escolha individual e da escolha democrática. Decisão que cada um toma a respeito do tipo e da quantidade de educação e de treinamento a receber. Então, a gente fica nessa questão do conflito, né? Que escolha é essa que a gente faz? Se tem uma sociedade que está organizada de uma certa forma e que te demanda essa forma e que me faz, então, enquanto escola, pensar que tipo de e que quantidade de educação e treinamento essa pessoa vai receber. Para que essa pessoa vai receber esse tipo de treinamento ou esse tipo de situação? Bom, essa, então, é a perspectiva do liberalismo. Vamos pensar na outra, que está lá do outro lado. Vamos pensar no socialismo. Como eu falei, a gente nem fala de comunismo aqui, porque ele não existiu, mas a gente vai falar de socialismo. E a gente vai entender que o socialismo vai beber um pouquinho nessa ideia de Karl Marx. A teoria marxista, ela é uma teoria crítica. Então, ela inaugura uma forma diferente de se pensar a sociedade. Não a partir do capital unicamente, mas pensando a partir de alguma coisa que seja centrada nas classes sociais. E que valorize a história de cada sujeito, de cada indivíduo. Então, vou pensar nessa ideia das classes sociais. Será que está correto a gente ter classes sociais? Será que é correto, por exemplo, aqui, nós termos uma concentração de riqueza na mão de pouquíssimos e uma pobreza imensa, uma miséria com tantos? A gente precisa discutir. E é isso que se propõe, inicialmente, essa perspectiva marxista. Então, o comportamento individual é entendido como produto dessas forças históricas que estão enraizadas em condições materiais. Quando as condições materiais mudam, através das lutas de classe, alteram-se também as relações entre os indivíduos nas diferentes posições sociais. Tais posições são determinadas pela organização social e pela relação de cada pessoa com a produção. Nessa perspectiva, a gente vai falar de relações de produção. Veja bem, nós trabalhamos para que a gente possa ter dinheiro. E o meu dinheiro vai comprar alguma coisa. Dinheiro social é para isso, gente. Dinheiro compra, paga alguma coisa. Essa alguma coisa foi produzida por alguém ou por algumas pessoas que, para produzí-la, receberam alguma coisa. Então, concorda que essa é a nossa situação de sociedade organizada? Então, o que acontece? Quando a gente muda essas condições materiais, ou seja, quando as pessoas ascendem socialmente e têm mais acesso ao dinheiro, mudam as condições e as relações de produção. Então, vai ter uma relação de cada um com a produção diferenciada. As pessoas passam a ter acesso a coisas que elas não tinham antes. Assim, a organização da produção, ou seja, a formação social e seu desenvolvimento histórico são centrais nessa abordagem marxista, porque é nessa organização que encontramos as relações da vida humana, o significado e o valor das características individuais e os determinantes do poder político e da hierarquia social. Então, é justamente nessa relação de poder que isso vai se colocar. Essa ideia, que é uma ideia marxista, ela traz as suas possibilidades e as suas impossibilidades e vai inaugurando novas formas de se pensar a sociedade. Por exemplo, de se pensar numa sociedade onde a escola dê possibilidade de ascensão social a todos e de pensar num Estado que vai olhar muito para as questões sociais, em detrimento de pensar prioritariamente na questão do capital ou na questão do indivíduo. Então, a gente está chamando aqui dessa nova perspectiva que se apoia em algumas dessas ideias do socialismo. Mas a gente tem também o neoliberalismo, que é outra coisa que está muito discutida. A gente já falou do liberalismo. Olha o neoliberalismo. Conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia ou a minarquia. Então, o que é o mínimo possível do Estado? É o Estado mínimo, tá, gente? De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade do comércio, ou seja, livre mercado, pois esse princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Então, o neoliberalismo traz no seu bolso as ideias de globalização, dessa questão do livre mercado. Então, o preço das coisas está muito associado a essa ideia do consumo e do preço do mercado. Em geral, não sou economista, você vive essa situação do neoliberalismo tanto quanto eu. Porque aqui a gente tem essa coisa da privatização, porque o Estado, gente, ele tem que ser mínimo na visão neoliberal. Então, algumas das características. Mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Então, as intervenções são mínimas. Pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização das empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico, desburocratização do Estado, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, diminuição do tamanho do Estado, tornando-o mais eficiente, posição contrária aos impostos e tributos excessivos, aumento da produção, com o objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico, contra o controle de preços e produtos e serviços por parte do Estado, ou seja, a lei da oferta e da demanda, é suficiente para regular os preços e a base da economia deve ser formada por empresas privadas, a defesa dos princípios econômicos do capitalismo. Bom, você viu essas características aqui comigo, que você falou, mas é, mas isso aqui não é legal, mas isso aqui não é legal, mas isso aqui não pode ser bom. De novo, eu estou apresentando para vocês essas características. O que acontece então com essas escuras? A gente tem essa relação, que é a relação entre a educação e o governo. Quando a gente olha para a educação, a gente tem que se debruçar com o sistema educacional para compreender para que ele existe, qual é o propósito desse sistema educacional e a relação do setor governamental, pelo qual o poder se expressa. Então, assim, quem é que organiza as leis, quem é que elabora as políticas, quem é que elabora os planos e os planejamentos? Quem faz isso? Então, a gente tem as diferentes esferas do governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, organizando essas situações. Ou seja, a escola acaba sendo submetida a essas decisões. E essas decisões estão invuídas desses preceitos, que podem ser liberais, podem ser socialistas ou podem ser neoliberais. Bom, o poder se expressa, pelo menos parcialmente, através do sistema político de uma sociedade... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack. Inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado de Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós, aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específicos. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E, papo reto, garanto para você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então, vem comigo. O edital publicado. Nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25. Acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A Banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10. E a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção. Preste atenção. Aqui ainda faltou o técnico em enfermagem. Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns, 10 de 25. Analista administrativo, 10 de 35. Analista jurídico, 10 de 35. Auditor de controle interno, 10 de 35. Contador, 10 de 35. Enfermeiro, 10 de 35. Faltou aqui o técnico de enfermagem, também que é 10 de 35. Professor, conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática, 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo a essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da LAConcurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na LAConcurso. E aí, vamos ver o nosso curso. Obrigado.